O Reinaldo e o Gabriel Sara dobravam ali pra fazer a marcação no Gabriel Menino, no Gabriel Pereira. Cada vez que o jogador do Corinthians pegava na bola tinha dois ou três do São Paulo. É, o São Paulo tava mais ligado, justamente por a qualidade individual que o Gabriel tem. Aí é fácil, aí ele pôdei todo o chão com a mão na perna, aí o goleiro é que ir, aí o outro é que ir, mataram o jogo picotando. Os juízes não davam a falta, na hora que teve que dar a falta não deu, na hora que teve 5 minutos, ele não deu 5 minutos com as mudanças. Eu não tô cansado, mas não pode fazer isso, né? Mas você acha que ia mudar muito com mais 5 minutos com a postura do jogo inteiro? O Vup tá maluco pra dar bola pra nós? E posso falar uma coisa? O Vup tá maluco pra dar bola pra nós? E posso falar uma coisa? O São Paulo ganha no campo de jogo e na porrada do Corinthians também. O que que você falou? Na porrada, na porrada. Jogadores da base adiantando. Chegando a bota e não sei o que. O Pablo deu uma... O que que você falou? Vai por mim que assim você não pressiona ninguém não. O que que você falou? O que que você falou? Parabéns que você veio de São Paulo. Cumpriu a porta. Pagou a bosta. Isso é muito importante. Tomara que trague outras porque eu não quero nem pensar no contorno. Mesmo assim, vai com o lítia. Tchau, tchau. Olha aí, olha que lindo. Amanhã tem mais, o Neto tá chegando com os donos da bola. Aqui é o Brasil. Eu quero sangue no olho. Vai com o lítia. Vai com o lítia. Depois de você nesse jeito. Não precisa domingo ainda não. Domingo ainda não.